Olá, malta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Este é um jogo que eu já queria trazer já há algum tempo. É a continuação do All & Wake, aquele primeiro jogo que saiu em 2010. Este jogo está simplesmente brutal, está com um grafismo completamente louco e está a dar cabo das placas gráficas nos PCs. Manos, hoje trago-vos All & Wake 2 na PS5 e bora lá jogar aqui os primeiros minutos e ver como é que este jogo está. Provavelmente vai ser um jogo que vamos ter aqui em série, ainda não sei, mas se não estivermos em série, vamos estar a jogar em live. Bora lá fazer o clique, Manos, e desfrutar deste fantástico título, ok? Let's go! Isso, como tudo, tudo tem contratos, man. Isto é tudo de contraste Manos, isto é Unreal 5 Epic Games E sim, este jogo Do que eu já vi Sim, podemos dizer que estamos Com um jogo de next gen Porque de facto o gráfico está espetacular Ok? Por lá então experimentar isto Podemos fazer continuar Peçam aqui o HDRs ativo Eu tenho o HDRs ativo Tenho porque depois no OBS É uma cena de graças Para conseguir passar Mas O HDR Vale a pena Acredito, ok Isto aqui Ok? Línguas brasileiras Em idioma texto sim Em idiomas de línguas Inglês Legendas Modo Desempenho Desempenho Pai, eu não sei Eu não sei o modo de qualidade Mas eu acho que o modo de qualidade Vai estar em 30 frames Eu quero desfrutar disto a 60 Continuar Isto é uma configuração inicial Ok? E temos este Esta cena Deixa-me aqui baixar um bocadinho a luz Pois Não dá para baixar mais Então se calhar fazemos isto Já Desligamos a luz Ok Prontos Eu acho que não há mais nada Manos Acho que não há mais nada Controles Gráficos Audio Vou deixar tudo como está Ok? Vou deixar tudo como está E sem mais demora Manos Bora lá Experimentar o jogo Desculpa Não é um jogo Que está caro E muitos vão dizer Ah, está caro Manos Este jogo custa 59,99 Não custa 80 paus Por isso Ok Este jogo é o preço de um jogo Que tu pagavas numa PS4 Let's go Novo jogo Ok Temos 3 tipos de dificuldades História Que é o easy Normal, difícil Nós vamos para Mal Como eu odio Let's go Bora lá então Ver isto Ok É continuar Acho que sim Back to the beginning We all come to a story With hopes and expectations Looking for an answer Sometimes it would be better To live with that hope Without ever knowing the full story Nem não cesta a música O som está brutal É que há uma falha de legendas Que ainda não foi corrigida Já Ainda não foi corrigida Essa cena Vai nos dobrar Manos, a evolução deste jogo Comparando com o primeiro É qualquer coisa Ok E o som Está simplesmente espetacular Eu não sei como é que está aqui na gravação Mas para mim está altamente No caso do Halloween já passou a rechar Mas era um bom jogo para te teres trazido Era um jogo que eu queria comprar Manos Espero não me arrepender Acho que não Do que eu vi deste jogo A nível gráfico está qualquer coisa Manos Ok Não me perguntem porquê Mas Começamos com um velho Barrigudo Nú Num lago Que não sei fazer o quê Que eu acho que este lago Já pertencia ao anterior Ah, não me lembro Ok Onde é que é o norte? Ok Manos O cenário está mesmo Uau É assustador O som está brutal mesmo Está mesmo brutal O som O som O som O som O som O som O que é que se passa? O que é que basta? O que é que ali está? O som Eu sei Eu sei Estar Esturgence Vamos abrir para aqui. Eu não vou conseguir ver. Eu estou fixe a nível de imagem. Mas olhando para o segundo ecrã que tem a captura está muito azulado. Vou acreditar que tem a ver com as definições deste monitor. Foda-se! Foda-se! Caralho! Ah! Vocês recordam-se como é que funcionava. Eu acho que aqui deve funcionar da mesma forma. Nós tínhamos que apontar as lanternas lá para os monstros e pistolar-nos nas cabeças. É verdade. E onde tivéssemos luz estávamos sempre salvos. Sávos e salvos. Era onde o jogo salvava. Eu sou preciso sincero, mano. Eu... Os sujos que eu apanhar neste jogo vão ser genuínos. Pelo seguinte, mano. Eu vi apenas um pequenino enxerto que é onde nós começamos neste jogo. Nada mais. E depois apenas estive a ver críticas em relação à qualidade. Sabia desta questão dos freios... Das legendas porque já tinha visto alguém criticar. De resto. Porque é assim... Este tipo é aquele tipo de jogo que tu... Manos. Deves ir para aqui. Mente aberta. Sem ter visto nada. Porque é interessante, ok? Por isso, tudo o que acontecer aqui está a ser genuíno. E não está a ser montado como muitos fazem, ok? Manos. L3. L3? L3. 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 Pá. Eu só espero é que a captura esteja fixe. Olhando para o segundo ecrã... Está um bocado estranho. Mas pronto. Não é a ecrã principal. Está altamente. Está-se bem. Bora lá. Não tenho um HDR ativo. Manos. Não tenho. Apá. Não tenho porque depois é uma... É... Com OBS. É do caralho. Mas este jogo com HDR. Acredito. Fica brutal. Obviamente. Isto é confuso. Porque nós... Estamos a começar com esta personagem. O que é que será que é passar? Este jogo não tem mapas. Não tem nada pessoal. Acho que é para aqui. Isto é Unreal 5. Manos. É assim. É pá. Graficamente está brutal. Deu? Por acaso. Mas... Pode ser que os outros estudos comecem a trabalhar com este modelo gráfico. Com este... Porque... Parem manos. A vegetação... Obviamente se estivesse com qualidade. Provavelmente. Provavelmente. Não. Vai estar melhor. Mas... Eu... Eu não quero estar a jogar. Tem que para formos este jogo. Manos. Eu quero estar a jogar este jogo. A 60. Pronto. Ó pá. Nós acordámos da água. Eu... Não faço a mínima ideia para onde eu estou a ir. Mas... Cálculo... Que é para ir para ali. Não estou a gostar. Não estou mesmo a gostar. Manos. É que é bem estranho. Um gajo... Acorda no meio do lago. Não é? Que é lá um lago. E agora está aí. Não sei para onde. Oh shit. Será que isto é um ritual? Shit. Oh fuck. Shit. Antim. Antim. Fomos caçados. Ok. Temos aqui uma seita. Uma das coisas que eu gosto deste tipo de jogo. É... Estas cenas. Estas emoções. Reticinos. Manos. E... Brutal. Seita da árvore. Vamos matar o gajo. Um. Uh. Alguém viu. Uh. Um. 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 Ok Eu acho que este lago Lago Eu acho que este fosse a quarta do primeiro Já não me decoro Alan Wake Uau, alta apresentação Altamente, isto parece um filme E isso é outra coisa Este jogo está de uma forma criada Parece um filme mesmo Olhem só para estes gráficos Há uma evolução Já lá, vão 13 anos Do Alan Wake Brutal E por isso que Alex e Maribus Ficam para ti Ok Essa consola Estas consolas Têm poder Utilizem este motor Unreal 5 Está aqui Imagina se há quem é que o desenvolveu Fé Porque não foi Menos, olhem para isto Isto parece uma série Menos Uau, olhem para isto Olhem para isto Olhem a vegetação Pessoal Nossa, que coisa brutal Menos, a sério E gostei deste timing Eles ambos levaram o cafezinho À boca ao mesmo tempo Eu sei que nós neste jogo Vamos poder jogar com a personagem Do Alan Wake Do Alan Wake Do 1º E com esta personagem Desta cachopa Mas não sei muitos mais Pornores Nós fazemos parte Do FBI Está a haver Aí Uma morte Apá Terminados E nós Este é um caso Parecido com outros Que aconteceram E nós vamos ao terreno Analisar E procurar pistas Para tentarmos perceber O que é Olhem só para isto A cena Isto sim Isto é sim Isto é next gen Está brutal Desculpem a minha empolgação Porque está Olhem para isto Está Qualquer coisa Ok Return 1 Convite Convite Ok Pronto Este jogo Vá a cena do crime Às polícias Objetivo 2 Este jogo Está Como recordo Do primeiro Estava Como Por capítulos E tinha uma coisa Muito fixe Quando terminavas Um capítulo Aceitem Calma Quando terminavas Um capítulo Ias para outro capítulo Fazia-te sempre Um resumo Rápido Para que tu não perdeste O período da meada Da história Vamos ver Não sei se aqui vai acontecer A mesma coisa Mas ok Pronto Chegamos Manos Eu Sério Estou fascinado Com isto Ok Carro da Bófia Temos aqui Bófia Dá para correr No L3 Ok Vamos ver o mapa Ok Só para ver o mapa Já estou a ter um troféu Ah ok Por acaso Engraçado Eu estava a carregar No touch Do comando Mas Tinha que ser No left Ok E por isso É que estava Aquele dividido Ok Objetivos Manos Carregas Triângulo Vá à cera do crime Às polícias E pronto Temos o mapa Estamos a ouvir Vamos seguir Manos Mas Agora uma coisa é certa Pessoal Este jogo Está a liquidar Os PCs Com as placas gráficas Este jogo está Demasiado puxado Sabe-me o que é que este jogo Me faz lembrar Se vocês Não sei se vocês Se recordam Do Cryo Que foi um jogo No passado Que também Apresentou Um motor gráfico Topo Só que Acabou por acontecer Um bocado isto Mas que na altura Manos Manos Não havia Nenhum motor Nenhum jogo Que tivesse uma qualidade Tão perfeito Ok 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 Eu sou o Anderson Ah ok Podemos falar com ele Eu é que mando aqui Eu vou liderar esse caso Parece que você já conhece Meu parceiro Alex Casey Sabe-me Desculpa Eu sou o deputador Mulligan Eu só pensava Você sabe Que Um dos damn bichos Vai aparecer Mulligan Um dos Agentes Estão aqui Thornton Meu parceiro Thornton Ate no crime Ele não é o que Você chama Os armazes No morro Estão aqui? O que você quer dizer? Eles estão com você? Oh Ah Eles me ouviram Não são? Já 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 Estão a ouvir Agora Um Resumo Que é bem Eu ia perguntar Alguma Dessunis Outra coisa Este jogo, se eu não comer, tem 3 finais. Ah, foram aqueles putos que nós vimos. Então é assim, um resuminho. O que você pode nos dizer sobre a cena de crime? Você sobre o coração. Nós pensamos que há alguns órgãos que estão atualmente fora da pessoa da vítima. Quando eles deveriam estar, você sabe, dentro. É bizarro, mano. Eu quero ver o corpo. Como nós chegamos lá? Oh, claro, isso é bem simples. Apenas através da caixa na caixa, abaixo da rua, para o lago, ao redor da fábrica. Você não pode esquecer. Tudo foi fechado desde que a área foi fechada. A caixa, o campo, tudo. Este policial que lá está em baixo, que crome do caralho, mano. Sinceramente, ok. Bora. Encontro policial. Tronto no mercado. Pronto. Antes de ir para a cena de crime, tem hora de revisar os fatos do caso até agora. Tenho certeza de que estou vendo as dúvidas, claramente. Ok. Esta é uma das coisas que está inovado. Também já tinha ouvido falar que é esta questão. Tu consegues ter dois timings e isto é super rápido, mano. Você pode acessar o quadro de casos dentro do local. Só descargar na direita do touch. E é assim, mano. Instantâneo. Aqui é onde tu vais analisar as coisas. Ok. O quadro de casos é uma técnica mental que permite que saga, analise e avance na investigação. Uma das coisas que este jogo tem de fixe, mano, é assim. Ele é um bocado complexo neste tipo de coisas, mano. Isto está com um gráfico de caralho. Vocês olhem para aquilo. São empotrafias. Está brutal. Lá está. O jogo está em inglês. Tem legendas. Está... Eu acho que o problema inicial... Há aquele problema de sincronização de legendas no início. Mas isto não conta. Agora. É tentarmos perceber isto. Ok. Você pode usar para se movimentar. Ok. Ah. Espera. Ah. Ok. Isto é com a esquerda. Se agora pode explorar, obviamente, o caso. Pronto. Estou a tentar perceber. Vítima foi dada como desaparecida em 2010. Encontrada em 2012. Tinha enterrado. Encontrada em Calde Lake. Sem alguns órgãos. Predador assustado. O corpo não bate com o leitura no centro. Temos aqui este senhor mais velho. Encontrada há duas semanas. Experimentos no peito. Foi considerado causa de morte tatuagem no corpo. Duas das vidas tinham hematomas. Traumatismo grave. O caso. O caso. Ok. Mas foda-se está qualquer coisa antes. Pá. E daí que eu tenho assim. Nós somos. Somos. Um. Um. Investigador. Não é. E. E temos esta questão. Que tu fazes isto. Vão ver. Eu acabei de fazer isso agora. Manos. E tu podes vir aqui. Analisar as cenas. Pá. Eu acho que neste momento. Não há aqui muito para eu ver. Acho que eu. Não. Vacina do crime. Ok. Acho que não. Mas. A facilidade que tu fazes isto. Estás a ver. Visitas um lugar mental. Não pausa o jogo. Então cuidado com as ameaças nas proximidades. Ah. Ok. Tivessem atenção a isto. Estão a ver. Ok. Bora lá então. Então. Pá. Posso dizer uma coisa. Na Playstation 5. Está simplesmente espetacular. Sério. Vale a pena. Manos. E estamos a falar de um jogo. Que. Por norma. Terminares o jogo. Entre 15 horas. 15 e 20 horas. Vai depender muito do teu skill. Mas. Apá. Eu acho que é um jogo. Que vale a pena comprar. E. De qualquer maneira. Convém também jogares o primeiro. Eu também sou sincero. Manos. Eu joguei o primeiro. Mas. Acabei por não chegar ao fim. Mas. Prontos. Ok. E a versão Remaster. Está muito fixe. Porque nós temos. A versão. Do PC. Está. Tempo é bugs. Manos. Por ser um jogo. Bem antigo. Estão a ver. Tendo uma máquina. Que. Passa. Que. Que o jogo. Corretamente. Falha. Uma coisa. Que eu estou aqui. A notar falha. Manos. É. Que tu estás a pisar. Esta cena. Que é madeira. E pouco. Ouvos. Mas ok. Salto. É. Mirror Peak. A prodigiosa montanha. Ao longe. E é justamente Mirror Peak. E é acóico sim. Papapap. Paso. Pessoal. Deixem aí também. Nos comentários. Epá. Se vocês já jogaram este jogo. Que se estão a curtir. Epá. Eu. Provavelmente talvez traguem episódios, mas não sei, mas não quero dizer que não vá trazer também a live, mas gostava de ter o vosso feedback, extremamente importante. Nós provavelmente aqui vamos ter um episódio até um bocadinho grande, mas pronto, é o primeiro episódio, também para vos dar a conhecer este jogo fantástico, mas está mesmo fantástico, e estamos a 2K para tirar a partir disso. E até a ver, mano, o jogo está a correr lindamente a pé assim. Mesmo o casaco, se vocês olharem para o casaco, FP, está brutal. Isto leva a crer que é outono, por folhas estarem no chão, leva a crer que sim. E olha, está começando a chover. E é. Espera aí. Deixa eu ver só isto. Ele foi para ali. Ok, vamos lá. Lá estamos a chegar ao destino. Ok, o bocadinho está ali. Deputado Thornton, eu entendo. Temos aqui um ligeiro no voeiro, está fixe. FBI, é tão legal. Estranho. Este bocadinho é mesmo, está autentico, sinceramente. Outra coisa, mano. Este jogo, não encontras impressão física. Obrigatoriamente, tens que ter digital se quiser jogar o jogo. Ok, vamos lá investigar isto então. Ok, aqui prestem atenção. Quadro de casos, vocês bloqueam a primeira imagem principal, você pode colocá-la no quadro de casos. Ok, estas partes aqui são um bocadinho confusas, mas pronto. Permite que Saga veja pistas ativas, você pode selecionar a imagem principal com os quadros de casos. Ok, como é que eu ponho isto nos quadros? Eu acho que não. Ok. 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 Aqui são os nós que... Ok, temos aqui 3 pistas. Temos aqui isto. Poder-se para um gajo tão grande como era, tenho um coração bem pequeno. Peraí. Colocar pistas sem na ponta aberta. Como assim? É possível colocar pistas sem... Como é que eu posso? Esta parte é que é um bocado confusa. Peraí. É possível colocar pistas recém descobertas na pergunta aberta? Ok, isto faz zoom. Ah, ok. Peraí. Peraí. Como é que eu as ponho aqui? Porquê não esta a dar não? Então vamos lá ver uma coisa. Como diz com os assassinos anteriores. Aqui há uma pergunta. Não é? É possível colocar pistas sem descobrir assim? Sim. E como é que eu faço isso? Ah, ok. Sério, mas... Temos que mexer com o cursor. Ok, ok. Temos que mexer com o cursor. Ah, ok. Diz, meu coração foi muito grande e agora por último que eu não resisto. Temos que mexer com o cursor. Mas isto está na mesma parte do corpo. E já foi entrompido, velho. Tchau. Peraí. Contra uma prova? É aqui nesta parte que o jogo... Então... Correias... Porquê que eu não... Porquê que não soltas isto, querida? É certo. Tinha que vir aqui. Eu não estou a perceber. E como aqui está a falhar, meu? Sinceramente... Ah, ok. E como aqui está a falhar, meu? Sinceramente... Viram o tempo que eu perdi aqui só porque... Estava... Não estava alinhado. 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 Ok. Quem é a nossa víctima? Quem o matou? Necesitamos achar mais cilindros. Bem, temos aqui mais cilindros. Artigo não foi o papel. A víctima morreu aqui. Ok vamos investigar isto Isso não faz muito sentido que sejam os malucos que o mataram Nem faz muito sentido que sejam aquelas pessoas que assistiram e que tentaram fugir Ok voltando-nos lá ao quadro Hum Pai eu ainda não tentei perceber Ok é aqui ok isto faz parte do assassino Ou de vítima Acho que faz parte do assassino Bastante de atividade ok Mancha grande sangue da mesa Assassino Não vítima Não Pá é assim Essa é aquela parte que eu ainda não consegui apanhar É um bocado A meu ver acho que é um bocado complexo É assim Eu acredito que tu vais ter isto muito para a frente E vais ter que descifrar Entrares para estes puzzles Digamos assim não é Isto é o que? Isto nem dá Isto é o que? Isto é o que? Não, eu tenho certeza O nome é Nightingale Ele foi FBI Ele veio para a cidade Há 13 anos atrás E eu não ouvi uma palavra sobre ele desde Bem, até agora Nightingale? Robert Nightingale? Oh sim! Você provavelmente o conhece Brasileiros em Armes Vem eu, cara Então você conhece a vítima? Bem, eu não o reconheço no seu estado atual Mas sim, eu o conheci algumas vezes em Quantico Nunca trabalhei em casos juntos Depois do seu parceiro Seu parceiro foi morto em campo Ele saiu do final Falei o botão muito rápido depois disso E ele aparece aqui Já, 2010 foi o ano que saiu Alan Ué Então o que aconteceu com Nightingale Depois do bureau ele deixou? Eu só sei os rumores A depressão levou a boas A boas levou a paranoia Ele tem algumas ideias no seu cabeça Ele procurou os gatos até Ele saiu do mapa Eu acho que ele terminou aqui Eu acredito que há mais para essa história Mas não há um fim Mas não há um fim Eu acho que isso é tudo Para agora, pelo menos Um hum? Tem alguma coisa clicando ainda? Não sei Precisa pensar O que é que é que tem uma cena Fismans Que está completamente diferente do tu Alan Wake O inicial, não é Ah Alan Wake tu jogavas com a personagem e tu aqui tens esta cena e tu tens que pensar e meter e e de vez o puzzle digamos assim e acho que isso está muito fixe então esta é a nossa vítima ninguém tive notícia desse cara por 13 anos e o gajo do nada aparece morto temos o nosso colega Ocácia diz que ele surtou isto pode ficar aqui pronto, vocês estão a perceber, não é? vítima assassina faz sentido as cenas isto levanta ok, levanta-nos aqui mais umas cenas o que é que isto diz? pronto, sabemos o nome da vítima Robert Knight um ex-agente do FPI rudimental questionável num momento de desaparecimento menos o R2 faz zoom e o L2 salta bem para fora aqui pá o assassino e agora temos aqui mais duas coisas cooler de garrafas de cerveja por perto que eu não sei onde é que isto se encaixa mas premeditado ou espontâneo vigendo esse lugar tomando uma gelada enquanto esperavam por uma vítima eu acho que isto aqui apá não sei é para já está um bocado confuso mas eu nem sei como é que o cás já acordou na água estão a ver? acho que eu acreditava que esta geleira era dos dos outros isto são pistas que será? eles estavam esperando por ele mas por que Nightingale? ele está morto por 13 anos por que aqui? por que agora? essa é uma grande pergunta a vítima veio oi? 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 sim, vítimas a sério? podemos fazer isso? uau está com qualquer coisa mano isso está espetacular pessoal está mesmo espetacular peraí ok como ele acabou de sair? oi? 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 quem que lá estava? oi? 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 isso eu sabia ok homicídio e ritual boa temos uma aula nova que é o perfil acho que aqui não dá para fazer mais nada mas de qualquer maneira temos aqui quadro de casos analise o perfil de alguém mas isso eu já analisei consiga sentir que Nightingale ah mas porque agora depois trazendo onde ele esteve peraí peraí saí na altura errada estúpido sorry 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 perfil o 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 não se passa aqui nada mas há aqui qualquer coisa para este lado temos ali uma cadeira que é um bocado suspeito e lá o que é que se passa? Temos aqui bacinas o 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 deixa-me lá analisar isto o 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 Eu acho que ele veio do lago. Mas seus caminhos não fazem sentido. Encontrei tudo que posso aqui. É hora de examinar o corpo. Vê o que posso encontrar dentro. Na sério? Descobri tudo o que podia aqui. Preciso levar o corpo para sair sem melhor necessidade. Casey. Acho que algo foi colocado dentro do corpo de Nightingale. Vamos contar aos deputados para levar o corpo para a morgue. Ok. Só um bocado bizarro mas ok. Para onde é que é o caminho? Já não me lembro. E também o público. Vê o seu design? Tudo isso? É tudo sobre controle. Decidindo o que acontece. Não deixe você ir. Tô tarde. Eu já me engança. Eu preciso o próximo capítulo. Espero que você não se encaixasse em nenhum dos grandes púdulos. É louco. Floating lá, né? Como eu disse. Ele está morto. Deputado. Eu quero o corpo de volta para a cidade para uma examinação adequada. ASAP. Bem, claro. Mas o coronel não vai voltar para a cidade por outra semana. Não pode. Não tem problema. Eu vou fazer isso mesmo. Ah! Ah! E o Sheriff Breaker falou. Para dizer que ele tem os livros no diner. Oh! Ah! E eu tenho uma chave para a porta. É um corte para a camada. 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 E conversar com esses testigos. O bookers. No diner, certo? Eu poderia usar um café. Vamos tentar esse corte que o deputado falou. Parece bom. Parece que é uma boa cidade. Um corte para a camada. 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 Vamos para ir para um descanso. Agora você está sendo mean, Anderson. Calera é um corte para não. Mas que o Sheriff é mais papeloso. Um corte para a camada. Coelils tem apavoros não. O idesa está 울 namely do COVA. Com 11. Hanc hece por aqui. Um corte para ir. Aquierved depois deified. a pergunta que eu faço é o seguinte quem não explorar isto a 100% provavelmente não vai ter estas cenas digamos não, caminha para aqui estamos a chegar eu pensava que estávamos a chegar para a esquerda ou para a direita para a esquerda ok, estamos a chegar agora sim, estamos a chegar aqui nós estamos vamos voltar para a cidade e vamos encontrar o sheriff para a direita para a direita para a direita para a direita já, também estou curioso chegamos à cidade ok, estamos a chegar para a direita Eu vou ficar lá também. Eu quero ir para o diner, ter um sentimento para a cidade. Que que é isso? E pessoal, nós vamos chegar por aqui. Trouxemos o primeiro episódio que foi uma hora de gameplay. Espero que vocês desse lado estejam a gostar. Deixem o comentário, deixem o feedback. Eu mais uma vez volto a dizer que este jogo está simplesmente brutal. A nível graficamente e mesmo jogo. Foi uma hora muito fixe. Este jogo promete bastante. Sem dúvida que promete. E eu espero desse lado contar com o teu apoio. Pessoal, tudo bom? Vemos aí no próximo vídeo. Tchau.